Eu espero que tenha aproveitado o tempo na cela pra... pra refletir. Eu só quero saber por que eu tô presa. Olha, não adianta negar, viu? Seu sobrinho já me contou tudo. Você está presa porque convenceu seu sobrinho que... É um sobrinho torto. É verdade. Torta, mas sobrinho, não é? A roubar a Dona Joana Lavadeira. Você achava que estava com ela as apólices que foram roubadas de Dona Catarina. Por quê? Se eu contar, você solta. Desembucha. Quanto mais falar, será melhor pra você. Ela... Ela vivia falando que não tinha preocupações com o futuro e que tinha do que viver. Ah, mas eu sabia que o pai das crianças não tinha dado dinheiro nenhum. E depois eu fiquei sabendo que ela teve na festa no dia do roubo das apólices. Aí eu juntei as duas coisas. É, é muito interessante. Eu preciso pensar a respeito, não é? Mas tem uma outra coisa sobre a qual eu quero saber. Esse professor Edimundo, que foi pego no meio do assalto com a arma na mão, você conhecia? O Pato. Pato? Que pato? Foi o meu sobrinho que arrumou porque ele precisava de alguém pra ler os documentos e dizer quais eram as apólices. Porque o meu sobrinho é ladrão, mas nem sabe ler direito. Ah, mas esse professor é muito ingênuo. Ingenuo? Pelo que eu sei, nunca tinha roubado coisa nenhuma. Aí tava passando necessidades e aceitou. Ah, então ele é mesmo culpado. Delegado, o senhor tá me deixando de boca aberta. Acha que eu queria capaz de entrar no roubo sem saber o que é? É claro que ele é culpado. Você teve coragem de denunciar a sua tia? O que eu quero é ficar livre. E foi ela que inventou essa história de roubo. Será que o depoimento dela vai me ajudar? Sabe que às vezes eu sonho que eu vou conseguir sair da cadeia? E que a Bianca vai estar lá fora, me esperando. É, mas é só um sonho. Não é nem sonho, é um desejo de que a vida fosse diferente. Professor, pare de pensar no que a vida podia ser. E aceite a vida como ela é, porque senão fica louco. Sabe que às vezes eu acho que é melhor enlouquecer. Porque é quase impossível suportar a vida do jeito que ela é. Não me venha com histórias, Heitor. É claro que o jornalista Serafim mentiu pra você. Ele deve estar com dinheiro. É. Mas se ele está tentando me enganar, ele me paga. Marcela, pois eu tenho certeza que ele me disse a verdade. A pista que ele me deu é boa, sim. Então, por que não vai atrás? Pois eu estou atrás, Marcela. Acontece que a pista termina na Lindinha. A Lindinha foi a última pessoa a ser vista na sala no dia do roubo das apólices. Ah, a Lindinha. Mas ela sempre foi muito sonsa. Você deu um jeito de encontrar essa caipirona. Agora, Marcela. E o que você pensa que eu estou fazendo, Marcela? Agora, vejo vocês dois discutindo. É, nós não estávamos discutindo, doutor Batista. Não. Eu ouvi as vozes alteradas. Heitor, você não se atreva a levantar a voz para minha mulher. Ora, minha rainha. Ora, meu senhor. Oh, estávamos apenas tendo uma conversa, não é? Uma conversa de madrasta parenteado. Nós falávamos do jantar de noivado, que será amanhã. Do jantar de noivado. Marcela, repita o que falávamos sobre o jantar de noivado. Ah, Heitor. Heitor, eu sei que é difícil para você. Eu compreendo os seus sentimentos, mas é preciso. É, que sentimentos, Marcela. E o que é difícil? Ai, mas onde é aquela tese que é? No meio da rua? Espere, espere, Januário. Elas costumam passar por aqui pouco antes do horário da missa. Missa? Mas o que a missa tem a ver com a Lindinha? Eu espero não estar enganado, mas sim, sim, sim. Lá está ela, lá, Januário. Lá onde? Ali, Januário. Vá, vá, vá. Lindinha? Ai, mas... Você virou freira, Lindinha. Jura?